Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um pós-jogo nesse que é o último jogo antes da decisão, cara. Olha, desculpa, eu sei que esse vídeo não tem nada a ver com a Libertadores, mas tá foda, mano. Eu já não tô conseguindo dormir direito, eu já não tô conseguindo fazer nada direito, tá... Mano, tá difícil, cara. A pressão tá grande, o momento tá chegando. Comenta aí como você tá também, que eu imagino que não esteja fácil aí também, né? Então, o Palmeiras embarca amanhã e até ao invés de embarcar na sexta, mano. A gente vai tá lá no Uruguai, a gente vai fazer a cobertura completa, vai trazer tudo aí pra vocês. E a gente lançou uma vaquinha, né, porque tá tudo muito caro. Quem quiser e puder ajudar, a gente vai dar uma moral lá no Uruguai, então o link tá aqui na descrição. Se você não puder ajudar também, continua assistindo os vídeos, continua deixando seu like, recomendando pros brothers que já tá ajudando demais. Lembrando que pra você ficar por dentro de tudo que acontece na Libertadores, baixa o OnFootball, cara. Melhor aplicativo de futebol aí, notícias na palma da sua mão. E no dia do jogo, escalações exatísticas e tudo mais. Então, ó, escaneio o QR Code que tá aqui na tela, ou clica no link da descrição. Você vai tá ajudando demais a TV Alve Verde, beleza? Então vamos falar do jogo aí. É um jogo que avalia mais pro Atlético, né? O Atlético querendo ser campeão aí o quanto antes. Imagino que a expectativa esteja grande, né? O torcedor já imagina, né? Não dá pra perder esse título. Ainda mais com o tropeço aí do Flamengo hoje. O Atlético podia conquistar o título já na próxima rodada. Acho que não vai rolar porque não conseguiu vencer o Palmeiras, né? Mas o grande interessado aí nesse jogo era o Atlético. O Palmeiras ali é uma equipe mais fraca, mas não menos interessante, cara. Porque eu gostei muito de ver Verón e Wesley jogando juntos, né? A gente sempre pedia pra ver esses garotos. A gente queria ver mais deles. Pra muitos também, o menino no meio, né? Foi a última partida boa que ele fez pelo Palmeiras. Então o pessoal falava, ah, ele não é lateral, ele é meio. Ele é volante, ele é qualquer coisa assim. Então pediam muito ele no meio. Ele jogou hoje. Vou ser sincero com vocês. Eu não gostei da partida dele não, mano. Achei extremamente sumido, apagado aí. Não conseguiu aparecer tanto no jogo, né? Enfim, o Palmeiras, cara, me surpreendeu porque eu achava que seria mais um daqueles jogos meio, me engana que eu gosto, um negócio mais apático. Mas o time brigou pra caramba por todas as bolas. Disputou com o Atlético o jogo todo. Inclusive, momentos de tensão, né? Ali, as tretas do Kusevich, Diego Costa, Hulk Daverson, o próprio Renan ali também, né? Então foi um jogo bastante catimbado, de muitas faltas. Um primeiro tempo até um pouco chato nesse quesito, né? Porque o jogo ficou parado demais. Em algum momento ele se tornou ali meio cansativo. Mas eu acho que foi bem jogado. Eu acho que foi bem brigado. Acho que o Palmeiras foi melhor, de verdade. Eu não acho que... Não teve momentos em que eu vi o Atlético superior. Eu vi o Atlético igualando o jogo em alguns momentos. Mas eu acho que o Palmeiras teve mais protagonismo, principalmente no início, né? Dos tempos. No começo do jogo, o Palmeiras atacando bastante pelo lado do Wesley, né? Com duas jogadas ali. O Atlético subia o bloco pra marcar. O Palmeiras esticava a bola pros pontas. E também o Palmeiras achava muito espaço nas costas dos volantes do Atlético, né? Caindo ali por aquele setor central da intermediária. Então o Palmeiras, ele tentou, já logo no comecinho do jogo, uma com o Wesley, que ganhou do Guga, bateu em cima do goleiro. Teve a falta que o Renan cabeceou e o goleiro pegou bem também. E ali, pouco tempo depois, uma jogada parecida com isso que eu acabei de destacar. O Verão conduz por dentro. Cutuca pro Wesley. O Wesley, o Guga, né? Mal posicionado, ainda toma um come ali. Cai no chão e o Wesley faz o gol, né? Mas essa jogada já tinha sido tentada algumas outras vezes. É algo ali planejado já pelo Palmeiras, né? E o Palmeiras neutralizando muito bem o Hulk e o Diego Costa, né? A nossa zaga, o trio de zaga que o Martins alinhou ali. Com o Danilo Amigão fazendo o terceiro homem de zaga. Foi bem, né? Não deixou nem Hulk, nem Diego Costa jogar ali no primeiro tempo. O Palmeiras, no momento que eu achava que ainda era um pouco melhor que o Atlético, acaba tomando um gol. Numa jogada que também é emblemática e acaba mostrando as armas que o Atlético tem, né? Porque o Arana é um jogador muito bom pra não ser utilizado. Principalmente quando você tá perdendo. Porque ele apoia bem demais. Eu acho, inclusive, que é o melhor lateral esquerdo que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Então ele sobe pro ataque muito bem. O Atlético não tava usando o jogador. Na primeira que ele recebe, ele dribla, acho que é o Marcos Rocha. Toca pra dentro da área e se projeta. Ele entra em diagonal pra finalizar. E aí acho que é o Veron que acaba não acompanhando ele. Ele entra, bate, bate forte, bate de surpresa na cara do Jailson. Vai ter gente falando que o Jailson falhou, que espalmou pro meio da área. Mas existem diferenças, né? Entre espalmar pra dentro da área e espalmar pra dentro da área. Então a do Jailson foi mais de surpresa. Ele abaixou ali, pegou do jeito que deu, rebateu a bola, né? Tipo a do Everton no jogo contra o Fortaleza. Ali foi, na minha opinião, foi mais um erro. A do Jailson não. Foi uma bola muito rápida. E que acontece um erro de marcação de quem não acompanha o Arana. E depois o Zarate o pega sozinho, né? Quase na pequena área ali pra fazer o gol. Então é um vacilo de marcação do Palmeiras, né? Bem, o Palmeiras, na minha opinião, melhor no primeiro tempo. Começa melhor o segundo tempo também. O Verón ali assume mais um protagonismo que no primeiro tempo foi do Wesley. Rabiscando ali, caindo bastante pelas duas pontas. Tomando bastante falta. É que a gente não tinha batedor, né? Quem bateu foi o PK. Arriscou uma ali. Depois teve uma outra que o goleirão saiu catando borboleta. Mais tarde ele viria a falhar de novo. Então o Palmeiras começou com um volume maior. Começou atacando mais. E aí tem o pênalti, né? Que o Danilo Barbosa bate na entrada da área. E o zagueiro do Atlético com o braço bem aberto. Imagino que o Daronco estivesse encoberto ali. Porque foi um pênalti muito claro. Ele podia ter marcado na hora. Já ter apontado ali. Acho que ele não deve ter visto. Mas o VAR foi bem. Porque chamou rapidinho. Ele foi lá ver. Não teve enrolação. Não teve mãozinha na orelha. Mandando todo mundo esperar. Ele foi lá. Viu o que tinha que ver. Confirmou o pênalti e acabou. Aí o PK pegou a bola com toda a personalidade do mundo. Até bateu forte. Mas bateu do jeito que o goleiro gosta. A meia altura. Nem tanto no canto. De certa forma ele faz um pouco o nome ali do goleiro. Porque o goleiro sai antes, né? Se você for olhar. Tudo bem. Talvez eu tenha sido injusto no meu comentário. Não é que ele fez o nome do goleiro. Mas ele bateu ali onde o goleiro gosta. Porque o Everson, se você for olhar o replay. Ele cai antes. Ele sai antes. Faltou calma e observação para o PK. Para bater esse pênalti bem. E aí ele... É um fator que deixa a gente meio puto. Porque a gente vai para uma final agora. E a possibilidade de pênaltis nessa final é real. E aí se for para os pênaltis, meu amigo. A gente vai ter um infarto. Três milhões de palmeirenses, pelo menos, eu acho que morrem. Se o jogo for para os pênaltis. Porque a gente confia demais no Veiga. Confia demais no Everton. E só. O Scarpa é um cara que pega bem na bola. É um cara da bola parada e tudo mais. Mas eu não confio que ele vai para o pênalti. O PK bateu muito bem contra o Corinthians. Mas depois também é curva de Rio. Então também eu confio no PK. O Gomes era o batedor oficial até um tempo atrás. Os últimos pênaltis do Gomes também foram ruins. Então, cara. Olha. Esse pênalti do PK me deixou ali meio puto. Mas puto mesmo deve ter ficado o Everton. O Everton que fez a defesa. Pegou o pênalti bonitinho. Comemorou para caralho. Depois saiu que nem maluco do gol. E tomou o gol do Davidson. Então esse cara deve ter ficado pistola. Num lance ele é o herói. Num outro ele é o vilão. No futebol as coisas mudam muito rápido. Muito rápido. E aí. Ah, o Davidson vai. Faz sinal da mancha. Vai para a galera. Toma cartão. Olha, vou ser sincero, rapaziada. Eu até gostei do jogo do Davidson. Durante quase todo o jogo ele foi referência. O homem de área ali. Saindo da área. Fazendo pivô. Tudo mais. Dando passe. Eu acho que o Davidson até fez uma partida boa. Mas Davidson, vamos parar com o folclore. Mano, você é muito louco, cara. O lance lá no fim do jogo. Até o Daronco olhou e falou. Não, não para o jogo não. Segue. Segue. Porque, mano, o jogo está empatado. Dois a dois. Um jogo que não vale nada. Ele olha para um lado e toca para o outro. Aí o jogador dá uma chegada nele. Ele bota no pescoço como se ele tivesse tomado uma facada. Pelo amor de Deus, Davidson. Você força a barra, mano. Você joga bonitinho. Você fez gol. Fica quietinho. Para com essas loucuras, bicho. Ele foi lá. Fez o gol. Tomou cartão. Dançou. Fez a porra toda lá. Beleza. Palmeiras 2x1. Merecidamente na frente. E aí mais um cochilo defensivo que custa caro. O Palmeiras deixou o Atlético trabalhar a bola com muita tranquilidade ali. E tem um erro defensivo do Palmeiras que, mano, olha, eu reclamo disso faz tempo. Até conversei com um inscrito outro dia. Ele falou, não, mas a marcação europeia é assim. É assim o cápsio. Porque eu não vejo ninguém na Europa tendo liberdade para chegar na frente do gol adversário e chutar. E contra o Palmeiras isso acontece constantemente. O Palmeiras se enfia lá atrás, vai recuando e vai dando espaço para o batedor. Aí você pega um batedor de qualidade tipo o Hulk. É caixão em vela preta, meu amigo. O Hulk mandou uma cacetada ali que nem se tivesse dois Jailson, pegava. Por quê? Porque o Palmeiras primeiro não marcou direito a lateral. Depois a bola sobra para o Hulk. Tudo bem. Até foi uma jogada rápida. Mas não tem ninguém ali para abafar. Sendo que o time estava quase todo no sistema defensivo. Até o Deverson estava por lá. Para mim é um erro. E é um erro que o Palmeiras comete já há um bom tempo. E aí o Grêmio deu uma mão para o Atlético. Empatou com o Flamengo. O Atlético se ganha. Poderia ser campeão. No fim de semana que vem. Eu até vi o Atlético atacando mais. Com aquele ímpeto de vamos para cima. Não sei o que. Mas não conseguiu transformar isso em chance. Não conseguiu aumentar o volume de jogo. Eu acho que a zaga do Palmeiras neutralizou bem as investidas do Atlético. E a gente ainda teve a possibilidade claríssima de fechar o jogo com vitória. O Breno fez uma boa jogada pela direita. Cruzou para o Vitor Luiz. E o Vitor Luiz chutou a bola no Centenário em Montevidéu. Sozinho, gol aberto, perna esquerda. Pelo amor de Deus, né, Vitor Luiz? Tem a dó, mano. Botar esse pezinho na forma. Porque um chute desse é brincadeira. Seria interessante ganhar. Eu acho que seria. Você ganhar do líder. Você ganhar de um time bom com o seu time em reserva. Você se despede da torcida com uma vitória. E crava. Vai cravando mais a sua permanência no G4. Então, eu acho que seria muito bacana vencer. Mas também, de certa forma, o empate não é dos piores. Eu estava preparado para uma derrota. Eu até me surpreendi com o que eu vi do Palmeiras. Eu até achei um jogo bem equilibrado. E até com um certo... E até pendendo um pouco mais para o nosso lado. Então, eu acho que para o último jogo foi legal. O último jogo, inclusive, que a diretoria podia ter pensado e feito uma ação bacana, né? Tipo, porra, para você que nunca foi no Allianz Parque. Hoje é o dia, ó. Ingressos baratos aí para lotar o estádio. Para se despedir do time. Desejar boa sorte. Vamos lotar a casa. Não foi o caso. O ingresso mais barato estava aí na casa dos 80 conto. E perdemos, acho que, uma boa oportunidade de colocar a casa cheia. E tornar, fazer um dia popular aí para o torcedor que não consegue com tanta frequência. Ou que nunca foi ao estádio. Eu acho que seria uma boa despedida para o time. Que embarca amanhã. Para o maior jogo aí, sei lá, desde quando que é o maior jogo. Do ano é, com certeza. Mas é uma final gigante, cara. É uma final que vai ser histórica. E que, puta que pariu, meu amigo. Que eu espero que a gente possa sair campeão de lá. Que eu espero que a gente conquiste essa taça. Porque vai ser a coisa mais linda do mundo, né? Então, eu quero saber a sua opinião aí sobre o jogo. Fala o que você quiser. Comenta o que você quiser. Os links aí da OneFootball, da Vaquinha, da TV Alve Verde. Estão aqui na descrição. E está rolando também Black Friday. Lá na Foot Fanatic. São mais de 10 mil produtos com até 70% off. O link também está na descrição. Aproveita, mano. Compre uma peita nova do Verdão aí. para assistir a final. Dependendo de onde você morar. Se for aqui em São Paulo, capital. Ela chega, hein, mano. Vai que na Foot chega. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos. Valeu. E fui.